Santinhos espalhados pelas ruas, avenidas, principalmente próximos às sessões eleitorais, são comuns no dia da eleição. Atitude que deixa a maioria dos eleitores indignada por causa da sujeira. A Andressa então resolveu recolher de maneira aleatória o que pôde e realizar um levantamento. Qual partido emporcalhou mais o entorno da sessão? Ela registrou tudo nas redes sociais. O vídeo tem mais de 93 mil visualizações. Vamos ver então quem é que vai ser o campeão da sacolinha. Sentei no chão, já comecei a separar por partido, porque se fosse por candidato, Deus nos acuda. Se bem que alguns candidatos mereciam pilha própria, pela quantidade de santinho que veio na sacolinha, mas simbora. Afim de satisfazer uma curiosidade minha como eleitora e também de compartilhar isso nas redes sociais, até porque infelizmente isso é uma prática frequente e eu como eleitora me posiciono contra esse tipo de prática. Só a favor do candidato que ele apresenta propostas, que ele conversa com o eleitor e não que ele fica tentando conseguir voto ali no último dia de campanha jogando santinho na frente de local de votação. O local em questão é este daqui. Entre a escola estadual Raimundo Gomes de Oliveira e a escola de música do Acre, ambos localizados no conjunto Tucumã. A prática é vedada pela justiça eleitoral e configura propaganda irregular. Inclusive, o procurador eleitoral Vitor Hugo assinou uma orientação normativa dias antes do primeiro turno, recomendando o registro de nome, número e partido dos candidatos, assim como o local, a hora e o dia do derramamento de santinhos. No Data Andressa, podemos dizer assim, dois partidos se destacaram nesse segmento irregular. Republicanos e União Brasil. Dois candidatos derramaram o maior número de santinhos. Antônia Lúcia, do Republicanos e Coronel Ulisses, do União Brasil. Os dois foram eleitos deputados, deputados federais. Os dois eleitos não se pronunciaram ou procuraram a funcionária pública federal com alguma justificativa. Diferente de outros, que surpreendentemente tentaram de alguma forma se explicar. A gente teve candidato aí que entrou em contato comigo e falou, olha, meus eleitores disseram que viram meus santinhos jogados no chão, que apareceu no seu vídeo, quero dizer que não sou a favor desse tipo de prática e falou, né? A gente não sabe o quanto é verdade, o quanto não é, mas isso demonstra que se nós eleitores nos colocarmos firmes contra esse tipo de prática, a gente tem uma resposta aí do nosso candidato. Andressa acredita que o derramamento de santinhos não vai acabar com a atitude que a fez viralizar, mas contribuiu para mostrar a força do eleitor quando esse resolve fazer o que a justiça teima em não enxergar. Vamos ver aí daqui dois anos, nas próximas eleições, como é que fica, como é que vai estar esse tipo de prática, que já é uma coisa que o TRE tem batido bastante na tecla, né? Esse derramamento de santinho, que é um crime, inclusive, infelizmente, é praticado aí toda eleição.